MÚSICA 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 Rime Deus é o fim do nosso amor Perdoa por favor Eu sei que o erro aconteceu Mas não sei o que fez Tudo muda de vez Onde foi que eu errei, eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Será talvez que minha ilusão foi dar no coração Com toda a força pra essa moça me fazer feliz E o tristido não quis me ver como raiz de uma flor de vez Foi assim que eu vi o nosso amor na poeira, poeira Morto na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida ressecou, morreu Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida ressecou, morreu Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida ressecou, morreu E o meu jardim da vida ressecou, morreu Nosso amor, perdoa por favor Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez Tudo muda de vez, onde foi que oi fez Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração Com toda força pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis viver como raiz de uma flor de ris Foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira Morto na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida ressecou, morreu Do pé que brotou Maria, nem margarida nasceu E o meu jardim da vida ressecou, morreu Do pé que brotou Maria, nem margarida nasceu E o meu jardim da vida ressecou, morreu Do pé que brotou Maria, nem margarida nasceu E o meu jardim da vida ressecou, morreu Do pé que brotou Maria, nem margarida nasceu Do pé que brotou Maria, nem margarida nasceu Do pé brotou Maria, nem margarida nasceu